Opa! Boa tarde! Boa tarde! Pô, cara! Olha só! Esse mudador aqui não está pegando não, cara! Está com um probleminha aí! Mas só depois que esquenta que pega! Eu ouvi falar que só esquentar ele que está pegando! Olha, isso daqui deve ficar em torno dos 50 reais! Costuma ser limpeza! Opa! Deixa eu te falar a verdade, cara! Tudo duro pra barriga! Não vai ficar isso aí, cara! Vocês viram não, mano! A situação está apertada aí! Você acha que só esquentar ele vai funcionar? É, só esquentar ele vai funcionar! Tá bom, eu vou... Vou esquentar ele pra você! É, né? Você quer que esquente, né? Ah! Que isso, cara! Tô maluco, cara!